Pessoal, boa tarde! Meu nome é Maria Nilce, eu sou do canal Amor Sem Limites. Gente, hoje eu vou colocar um vídeo, vai ser um vídeo diferente. Nesse vídeo eu vou mostrar os meus armários que foram feitos, armário embutido. Há um tempo eu fiz a construção, mas não consegui fazer os armários. E contratei um marceneiro para fazer os armários e eu vou mostrar para vocês como ficou. Pessoal, quem gostar, deixe seus comentários, se inscreva quem não é inscrito, deixe o seu joinha, é muito importante o joinha. Compartilhe! Então vamos ao armário! Pessoal, hoje eu vou fazer um tour pelos meus armários que a gente está fazendo nos armários embutidos. Então já fizemos a obra há muito tempo, agora que nós conseguimos, estão conseguindo fazer os armários. Então eu vou mostrar para vocês como eles estão agora. E depois, como vai ficar? Olha, do teto até o chão. Aí estou mostrando antes e vou mostrar depois como vai ficar. Esse aqui é um, eles são três. Esse aqui é o primeiro. Esse aqui é o segundo. Como vai ficar. Esse aqui é o primeiro. Olha, está começando. Ele fica do teto até o chão. Aí, quando terminar, eu volto a mostrar para vocês o depois. Esse aqui é o terceiro. Olha, gente, vamos ver como vai ficar. Eu espero que eles ficam bonitos. Aí vamos lá. Depois que terminar de fazer, aí eu volto a mostrar para vocês. Então até lá, gente. Pessoal, esse é o terceiro armário que foi feito. Olha, gente. Olha, gente. Ficou perfeito. Lá em cima é o maleiro. Aqui são as portas. É do chão. Só tem um vãozinho embaixo que eu não quis que fizesse no chão. Porque de repente precisa lavar. Então, aí fica melhor. Gente, mas ficou perfeito. O marceneiro que fez foi o Josias. Se alguém interessar aqui de Rio das Ostras e quiser fazer um armário com ele, É só deixar nos comentários que aí eu falo, peço autorização ele para passar o telefone dele. Aqui está por dentro, gente. Olha como ficou. Aquela sombra ali é um espelho que tem ali. Ó. Aqui. Até no chão ficou ótimo. Ficou muito bom mesmo. E ele não demorou. Não demorou muito para fazer, não. Demorou oito dias. Lá em cima é o maleiro. Olha como ficou. Ficou ótimo também. Muito bom, gente. Ficou perfeito. Mas eu já estou mostrando para vocês que eu já estou arrumando. Então, mostrar antes de colocar a roupa. Lá é o maleiro. Ó. Ficou perfeito. Muito bom, gente. Esse é o meu armário. Gente, quem gostar, deixe seus comentários, se inscreva, ative o sininho. Compartilhe, pessoal. Compartilhe nas suas redes sociais. É isso aí, gente. Fiquem todos com Deus. Beijo no coração.